. 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 Vou me calar quem vai falar, a verdade é pra ser dita e não pra se calar Dói no coração, mas te livra da escuridão, vou ser mais forte do que imagino Acredite meu irmão Meu pai só tinha mil quantas, já ajudava, já chegava Tudo que a gente precisava em casa, ele dava Não era muito, mas chegava Pra gente sobreviver mais cedo, ele acordava Por debaixo da chuva, caminhava sozinho, com a esperança de morar a vida da sua família Porque é tudo o que ele tinha, com pouco, foi agradeço ao esforço Porque todo homem é arquiteto do seu próprio destino Mas ele dizia, meu filho, do seu lado, a felicidade é meu destino Saber que a minha família existe, me ama, é tudo o que eu preciso Pra enfrentar qualquer batalha nesse mundo, agora eu já percebo Porque é que o meu pai lutava dando pra ter miroquanza Era tua razão de viver, agora a tua família crescer E é tudo o que tu tinhas dentro do teu coração Mas ninguém vai entender até passar pela mesma situação Eu vivi, eu cresci de mil quanzas Eu vivi, eu cresci com mil quanzas Meu pai soltinha mil quanzas E eu ainda me lembro quando o pai saia de casa Só deixava mil quanzas em casa Já dava pra comprar qualquer coisa em casa E a mãe ficava pra aguentar a casa E eu brincava por detrás da casa Todo feliz porque eu tinha um pai que lutava pelos seus filhos Não deixava com que seus filhos morassem de fome Graças a ti pai, hoje eu sou um grande homem Me ensinaste a lutar e a caminhar sozinho A gritar em mim mesmo leva-me a um destino infinito Já dava escrito eu ter passado por isso Era só mesmo eu a gritar nisso E por isso exprimo meus sentimentos nessa linda canção Os seus esforços nesse mundo não foram em vão A tua história pai, pra nós é lição Jesus Meu pai, eu não cadiando o que é de comida Vamos fazer essa Não Eu sou o que tem mil quanzas Agora tem que ir na mesa, não é? Entra em mim, velho É, sim É, sim Eu vim e eu cresci 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 Com meu paz Meu pai só tinha Mil quanzas Eu vivi e eu cresci Meu pai só tinha Mil quanzas Mil quanzas Mil quanzas É, é, é